Olha! Olha uma criança. O que eu dou de cabeça para baixo? Vamos lá, Luz. Gente, a criança que não faz isso. Presta atenção, vamos pegar aqui. Olha só a coladela. Bota o tempo aqui. A coxa mais. O tempo passa muito rápido. Tem tempo não. Tem tempo passa muito rápido. Olha, presta atenção, hein, gente? Vocês sabem como é, né? A gente sabe, a gente tem que adivinhar a figura. Já tem um na minha cabeça? Não, não pode coxar, não. Ai, meu Deus, meu Deus, não. Talvez você deve me dar bem pequenininho. Assim, ó, Luz, assim, tem uma figura aqui. Bota no último. Qual é essa peruca? Eu sei qual é. Eu já joguei isso. Vou botar na canela. Bota aqui no meu. Aí a gente fala assim, ó. É um animal. Assim, ó. Tira a minha cita. Não, mano. Bota assim, ó. Precisa cuidar, não. Só pra segurar, vai. É, primeiramente... Vai começar... Aqui é o microfone. Primeiramente, eu sou uma profissão? Não. Eu sou uma profissão? Sim. Sim. Vai, Loretta. Eu sou um animal? Não. Eu sou uma comida? Não. Não. Eu sou... Um animal? Sim. Eu sou uma comida? Sim. Sim. Eu sou uma comida? Não. Eu sou uma comida? Não. Nada já falou. Não, tu já me falou, Tiago. Eu sou... De quatro patas? Sim. Sim. Eu sou... Eu... Eu pego banguido? Não. 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 A gente já era a profissão e cuidava da senhora. Eu falei assim. Banguido? Oh, meu Deus, vai. Vai, vai. Faustão. Sabe nem quem é Faustão no meu grau. Vai. Vai. Pera. É difícil. Não, não. Não, não é fácil. Olha. É fácil pra... Dois dias depois. Eu sou uma profissão? Não. Não. Eu sou uma profissão? Não. Não. Eu tenho pelos? Sim. Vamos, ele tá bem pertinho. Não, eu acho que ele tá vendo. Como? Tô com o olho bem aqui, é? Tá, Ju. É... O que foi? Vai. É... Eu apaguei assim? Não. Não. Dois dias depois. Eu não acho mais. Esse é um móvel? Vai. Esse é um móvel? Móvel? Não. Não, tem que dizer se você é a profissão, ó. Bicha, não. É. É, sim, móvel, né? O que móvel? Móvel? Sim. Não pode ser qualquer curra aleatória, não. É a pergunta? Ou a... É a pergunta? Não. Dá dica, ela é café com leite. Objeto. Pergunta. Isso é um lápis? Isso é um objeto. É, chá, bichinha, nunca jogou isso. É, tu é um objeto. Tu é um objeto, entendeu? Vai. Pra... Fica pensando em um objeto. É só um animal? É, um animal. Eu... Eu fico em casa ou na floresta? Na floresta. Ele vai, já que ele vai saber acertar o dedo. Eu não sei. Faz isso, faz. É, eu sou professora? Não. É se ela ganhar, você tem mais três? É. É tipo como... Isso é uma cadeira? Não. Olha aí. Morra. Agora ela vai se garantir, mas não é. Chegou perto. Eu fico em casa ou na floresta? Na floresta. Dificilmente em casa, né? Mas... Não estava na floresta. É... Os... Como é a pessoa que fala inglês, é... Não. Não é inglês ou não. É... Que eles, um... Lá nos Estados Unidos, sabe, tem gente criada. É, animada floresta em casa. Aham. É. Pode ir em algum ano, decidir ficar em casa também. Eu sou um leão? Não. Passou longe. Uhul. 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 Eu não acredito. E a Juju, vai. Vai. Eita, é até adivinhar. É o... Cabalinho Estadão? Sim. Ah, Juju tá bem pertinho. Tem dois. Vai. São Paulo? Não. É o abjeto, mas não é Paulo. É... O meu nome começa com T? Não. Que... Eu... Eu... Eu sou caçador? Não. Não. Sim. Sim. É sim? Não. É. É. É sim, não. É. É. É não. Caçador? É um animal caçador? Ah, que correto. É. É sim, eu sei. É. É um animal caçador, é. Eu sou médico? Eu sou médico. Acertou. Ah, Juju acertou. Sim, foi, foi, foi. Agora só fica com nós três. Já acabou, senão o vídeo vai ficar lá. É não. Eu sou médico. Agora. Dá pra passar uma hora de... Mas pega o bichinho, pega o bichinho. Mas eu tô com isso. Essa é mamufada. A almofada? Eita. É não. Tu é algo que leva pra escola. Pois é. Mamutinho? Não, agora é só na outra rodada. Eita, menina. Mas ela foi enchei. Vá, o que leva pra escola, pensou logo na mochila, ó. A coisa certa. Acabou-se? Não. Eu tenho uma com laranja? Não. Eu... Se eu colocar aqui, fica mais grande. Tu já acertou o teu? Acertei não, porque eu disse que leão, ela disse que não era. Não, mas depois ele acertou, não foi não, né, cara? Não, hoje não. Não, eu vou voltar o vídeo. Eu perdi. Ai, não, foi a Juju que acertou. Eu perdi, hein, gente. Só uma onça? Quase. Quase, quase. Vai. Meme, tu já acertou o teu? Faltou só o Jonathan e a Lu. Eu já acertei. Já a mochila, minha filha, acertou. Olha aí. Tá rodada, né? Vai. Tem uma cor azul? Não. Não. Mas por que o tio Jonathan disse que não? Meu filho acertou. Mas por que o tio Jonathan disse que não? Eu sou. É porque na outra rodada que eu dei a dica, aí tu tinha que falar nessa agora. É, era mãe sim. É. É. Não, tu falou. Falou o que? Falou o leão e o osso. Ah. Fofundido. O que mais? É. Existe na floresta. Agora deu certo. Não tem não. Ah, ele tá se falando de todo. Que legal. Ó, vou dar uma dica. O Lúmo vai ganhar. Ó, eu vou dar uma dica, ó. Ele é marrom com amarelinho claro. Ele é... É... Eu sou... Macapá. É! Eu sou feita mímica. E eu errei. Todo mundo ganhou, né? Eu sou feita mímica. Eu sou feita mímica. Eu sou feita mímica. Eu sou feita mímica. Não, mas... Começa com a letra U. O USO. Sim! Mas você errou. Mas eu não dei você. Porque você me ganhou. Ele ganhou. Não. Pra mim ele ganhou. Pois é. Não, mas ele ajudou. Ele mandou. Tchau, galerinha. E tchau, galera! Tchau, tchau!